A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, abre o livro de Mateus, capítulo 10, eu vou ler o versículo 22, nós estamos continuando com o tema O Bom Combate da Fé, hoje parte 7, né? E temos aprendido bastante, amados, que essa guerra é uma guerra pela nossa alma. O Senhor nos dá graça, mas Ele não impõe a sua presença. O Senhor nos dá toda a condição de prevalecer, nos dá as armas, mas nós é que tomamos. E o inimigo também quer dificultar ao máximo. O inimigo, ele quer fazer da nossa vida o mais miserável possível e ele pega pesado. Como nós fomos feitos um pouco menores que os anjos, e a batalha se dá na mente, o que acontece é que a tendência natural é andarmos na carne. E a tendência sobrenatural é andarmos no Espírito. Porque quando andamos na carne, mesmo tendo lido a Bíblia e pregado a ela durante anos, as coisas de Deus parecem loucura. Você vai ver que as coisas de Deus parecem loucura, e você vai ver isso em muitas pessoas, porque são valores que ela pode até pregar, mas que na hora da prova, ela não toma posse daquilo. Ela vê aquilo como algo que não deve ser tomado. Então isso é loucura. Quando você despreza algo que Deus chama de essencial e imprescindível, quando você consegue abrir mão disso, então você acha aquilo desnecessário? Então isso é loucura, isso é descartável. Nós vemos que aquele que ouve e pratica, que abraça essa verdade, que agarra-se a essa verdade e pratica, então esse realmente é a terra boa. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra como, alegrem-se quando forem desprezados. E quando o crente é desprezado, liga para todo mundo e fica triste, fica, por que aquele irmão me desprezou? Aí o que foi que eu fiz? A gente, sem perceber, está chamando de loucura um versículo que diz, alegrem-se quando falarem mal de vocês pelas costas. A Bíblia fala isso. Mas na hora do vamos ver mesmo quem é que se alegra, aleluia, estou sendo desprezado. Meu Deus, glória a Deus, quanta gente falando mal de mim. Obrigado, Senhor. Esse é o versículo. Essa é a postura que se espera. E se nós não tomamos essa postura, Robert, por mais que nós dizemos, a Bíblia é verdade, mas se nós não abraçamos essa verdade e não manifestamos essa verdade, nós estamos na carne. Porque na carne as coisas de Deus lhe parecem loucura. 1 Coríntios 2, do 12 ao 14. Aqui em Mateus 10, 22, diz assim. E odiado sereis de todos. Hum, esse todos aqui pega todos que são na carne. Vão pensar mal de você, vão julgar mal você, vão falar mal de você, vão achar que você está errado. Aí o Senhor diz assim, veja, ninguém vai construir uma torre sem primeiro ver se pode terminá-la, para que depois não dando conta, todo mundo ria dele, dizendo, é, começou, não conseguiu concluir. Então, o Senhor nos chama a renúncia, o discipulado. Muitos tentaram entrar, mas não conseguirão, na porta estreita, porque a proposta, ela é essa. Agora eu vou dizer como, né? Estou dizendo aqui as características, mas o bom combate da fé nos mostra como também, graças a Deus. Então, você não pode querer e esperar a companhia de Deus e dos que desprezam a Deus. Não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Você não conseguirá agradar a Deus e agradar todos os carnais e esperar que eles te entendam, compreendam o que você está falando e aceitem você bem, falem bem de você e digam, poxa, mas você é uma bênção. Não seja ingênuo. Se você quiser agradar a Deus, você vai desagradar os carnais e os carnais vão pensar mal de você e vão falar mal de você e essa é uma evidência de que você está no caminho certo. Por isso, se alegre. Não seja ingênuo. É assim que o inimigo, com seus dados inflamados, faz com que muitos cristãos não produzam a cem por um. Através desse sofisma, desse dado inflamado na mente, o desprezo dos carnais. A gente pensa, ah, pastor, isso não me afeta. Glória a Deus pela sua vida. Mas alguém que está ouvindo essa mensagem pode estar incluído no temor de homens, que sempre está avaliando a sua popularidade para obedecer a Deus. Se todo mundo dá um tapinha nas costas, der um incentivo, ele vai. Mas se as pessoas começarem a julgá-lo, criticá-lo e disser que ele está errado, ele para. E aí ele desanima. Isso é perigoso. Sair da posição é tudo que Satanás quer fazer com você. Que você saia da posição. Tirar da posição. E muitas vezes o diabo usa os carnais para te criticar, te julgar, te desprezar. E aí você fala, é, já que me desprezaram, já que me criticaram, eu vou enterrar o meu talento aqui. Então o inimigo conseguiu que a vontade do homem, o aplauso do homem, reconhecimento do homem, ali era o teu ídolo, ali Satanás pegou. Então cuidado para não pensar que uma multidão, a voz do mundo é a maior de Deus. Não é não, né? Porque a multidão está dizendo, parabéns, Rob, você está no caminho certo. Isso não serve como bússola para você. Ou se 500 pessoas dizem, ô Rob, você vai para aquela igreja lá? Por que você está com a Bíblia? Ô rapaz, seja... Não siga o conselho dos ímpios, você é bem-aventurado. O que importa é, se não tiver um gato arranhando dentro de você, se sentir paz, paz, Deus nos guia interiormente. Se Deus está dizendo, eu quero isso de você, e duas mil pessoas disseram, não faça, mas se Deus diz, eu quero isso de você, faça. Agora se Deus diz, não faça, você chega aqui e diz, pô, mas seria uma bênção, você vai ganhar dinheiro, lembra? Quando aquele lá, foi lá orar, e Deus disse para ele, não vá, não vá contra Israel. Aí os caras falaram, mas se você não for, você vai perder dinheiro. Ele falou, eu vou orar de novo, eu quero usar para lá. Aí o que aconteceu? Ele não conseguiu colocar Israel contra Deus, porque já está abençoado, não conseguiu colocar Deus contra o povo. O que ele fez? Ele colocou o povo em idolatria para cair de Deus. E aí ele e o povo foram mortos, porque ele incentivou a idolatria. Então, muitas vezes, queridos, a opinião das pessoas pode ser a opinião de Satanás. Muitas vezes, se eu e você não vigiarmos e estivermos na carne, nós seremos dardos inflamados do maligno na vida do nosso irmão. Desmotivando ele naquilo que Deus quer dele. E se nós não vigiarmos, assim como Jesus vigiou, Ê Pedro, você pede tropeço, você não cogita as coisas de Deus, não. Você está pensando como um mero homem. Sai, Satanás. Ele viu como Satanás. Aquela opinião de Pedro, que iria tirar Pedro do caminho proposto por Deus. O inimigo usará as pessoas mais queridas, ou tentará, usar as pessoas mais queridas para te tirar daquilo que Deus tem para você. Então, não seja influenciado por popularidade ou desprezo. Não seja ingênuo. A marca registrada dos que buscam sinceramente a Deus e agradar a Deus, qual a marca registrada? Serão desprezados. Isto é o matemãe do inimigo para frear você. O desprezo para chamar a tua atenção. Ei, você está perdendo, amigos, você está ficando, sendo visto como sozinho. Elias, se você entra e engrossar o couro daqueles que estão falando igual, você... Beleza. Agora, se você começar, Jeremias, a falar o contrário dos profetas contratados pelo rei, você vai ficar sozinho, vai ser desprezado, vai ser humilhado. E aí, Jeremias pagou o preço. Elias pagou o preço. Porque é melhor ficar sozinho com Deus do que participar da corja da religião dos homens e dizer a mesma coisa que a maioria. O Senhor diz na Deuteronômio, não seguirás a maioria para ir contra a palavra do Senhor. Então, aquela voz que dizia, papas, não era a voz de Deus, tá? Então, veja só. Segundo Timóteo 3, 12, diz que todos que piamente quiserem fazer a vontade de Deus serão perseguidos. A perseguição infalivelmente virá. Muitas vezes virá daqueles que estão bem próximos. Você começa a deslanchar espiritualmente, às vezes o esposo, a esposa, o primo, o filho, o pai, a mãe, começam. Estou te estranhando. O que é isso aí? Está ficando fanático? Então, amados, não se assuste porque o Senhor avisou. Não se assuste porque o Senhor tem algo para você. Em Gálatas 4, 19, é isso, pastor Geraldo? Viz teu inimigo porventura só porque falei a verdade? É isso, né? Então, quando você começa a falar a verdade, você começa a ter um monte de inimigos gratuitos. Você não precisa dizer assim, quer ser meu inimigo? Não. Eles se tornarão só porque você está na esfera do Espírito. Essa é uma esfera rarefeita, sabe, missionário Silvano? Você entra na esfera rarefeita, é uma esfera muito rarefeita, assim, muito alta, dando a andar no Espírito. Aí você vê 500 andando na carne, só você no Espírito. Você é tão abandonado, tão incompreendido. E eles falam que você está errado e você ali, só você e Deus e a maioria. Imagine Moisés ou Josué e Caleb no meio de um milhão dizendo o contrário. Então, este mundo, amados, é um sistema de valores e de opiniões que buscam te tirar do foco. Esse é o bom combate da fé. Fique com Deus e com a palavra. O que acontece é que por um tempo você será aprovado sim. Você vai perder muitos amigos no colégio, na faculdade, no trabalho. Muitas pessoas vão se afastar de você e não vão gostar de você só porque você tem uma marca na sua testa, que é o sangue de Jesus. Só porque Deus está na tua vida, só porque o Espírito Santo. Então, isto é normal. Mas depois, diz assim, Marcos 10,30, Deus te dará 100 vezes mais pessoas melhores que aquelas que saíram da sua vida. Quando eu fui para a igreja, eu fui falar com o bispo da metodista e falei assim, agora eu devo me afastar dos meus amigos carnais? Ele falou, não, fica tranquilo, eles vão te deixar todos, eles vão te abandonar imediatamente, fique tranquilo. Então, eu estava sendo ingênuo, eu pensava que eu ia me votar para o Senhor, ia ficar uma pessoa legalzinha, que todo mundo ia gostar de mim. Mas a grande verdade é que o inimigo pega pesado. Ele tem que derrubar a plantinha quando ela está verdinha, que depois que vira um cedro do Líbano, aí cai mais. Mas o cristão neófita, ele é muito ingênuo, ele vai para a igreja e se ele começa a ser perseguido, ridicularizado, mal falado, as pessoas se afastam dele, ele começa a computar. Ai meu Deus, estou perdendo amigos, ai meu Deus, as pessoas estão falando mal de mim, ai meu Deus, eu sou crente, só eu sou crente nessa sala, ai meu Deus, todo mundo vindo para lá, eu sozinho aqui. E aí você vai ter que escolher entre o Senhor ou a multidão, e se você escolher o Senhor e não a multidão e Barrabás, o Senhor te aproximará pessoas corretas depois. Depois que você perder Isaac, Deus te dará Isaac de volta. E essa perda, ela é muito dolorosa, porque o ser humano, ele gosta de ser agregado, o ser humano gosta de participar, então ele entra numa gangue porque ele quer participar, ele entra nos roqueiros porque ele quer participar, ele entra aí em uma moda, todo mundo com o cabelo azul, ele põe o cabelo azul porque ele quer participar. Isso é normal do ser humano, o ser humano gosta de viver em comunidade, ele não consegue viver só, o Senhor diz, não é bom que o homem viva só. Então o ser humano sofre muito quando ele é desprezado, mas há uma saída no Espírito. Amém, queridos? Vamos ver um exemplo, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, ele foi desprezado. A Bíblia fala que Jesus foi o homem mais desprezado de todos, não é, pastor Gerardo? O mais desprezado de todos. Ele veio em nome do Pai, não tinha falha, Jesus que era perfeito, não agradou todo mundo, imagina aí você, cheio de defeito, né? Jesus que veio só fazer o bem, só falou a verdade, ele foi o mais desprezado entre todos os homens, diz Isaías 53. Agora vamos ver, no caso aqui de Davi, você pode abrir primeiro a Samuel? Davi foi desprezado por algumas pessoas, sabe? É, ele foi desprezado. Se quiser anotar quais foram as pessoas, eu vou dizer pra você agora. Davi foi desprezado, amado. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Então isso significa que todo mundo ia dizer, Davi, você é um homem segundo o coração de Deus? O inimigo não fala assim, ah já que você vai pro céu, eu vou abrir uma avenida aqui, não vou te incomodar não, você é o preferido de Deus? Ele vai fazer o máximo pra te atazanar e dificultar. Mas ele não vai conseguir, porque eu vou te explicar como daqui a pouquinho. 1 Samuel 6,11 Perdão, 1 Samuel 16,11 1 Samuel 16,11, é que eu não entendi minha letra aqui, tá? 1 Samuel 16,11 diz assim Disse mais Samuel a Gessé, acabaram-se os moços e disse, ainda falta o menor, se está apacentando as ovelhas. Deus manda o profeta para ungir um dos filhos como rei. Ah, ele pega todos os filhos menos o Davi. Ah, Davi não conta não, esse aí não vai ser rei nunca. Foi desprezado pelo pai. Nem o pai viu nada. O pai dele falou assim, põe todos os filhos lá. Mas Gessé falou, Davi não, ele não vai ser rei de jeito nenhum. Ele foi desprezado pelo próprio pai. Quando era para colocar todos os filhos, foram colocados todos menos Davi. 1 Samuel 17,28 1 Samuel 17,28 Então veja, desprezo de pai. Vamos colocar isso na sua vida, na minha vida? Dói ou não dói? Desprezo de pai. Então tinha uma festa, ó, para ser coroado um rei. E o pai falou assim, ah, aquele ali não vai ser não. Então ele primeiro foi desprezado pelo seu pai. Agora 1 Samuel 17,28 E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, aí, tá? Falaram àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, Por que desceste aqui? O que deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a presunção, maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Agora ele é desprezado pelo seu irmão mais velho, que havia recentemente visto ser colocado o azeite na cabeça de Davi, porque ele estava lá. Ele foi um dos que, quando Samuel foi ungir, Deus falou, não olha para a aparência não. Ele é o mais velho, é o mais bonitão, mas eu não quero ele, porque eu sou do coração. E Deus estava certo. No próximo capítulo já vemos o coração do miserável aqui, do Eliabe aqui, ó. Invejoso e ruim, vendo perversidade naquele que Deus escolheu. Ó, ele viu que o outro recebeu unção, e mesmo aqui ele afronta a unção na vida de Davi e vai contra Davi, o irmão mais velho. Então, Davi foi desprezado pelo seu pai, pelo seu irmão mais velho. Parou aí? Não. 17,33 Porém, Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir a peleja com ele, pois tu ainda é moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Agora ele foi desprezado pelo seu futuro sogro. Deve ser doloroso, né, Guilherme, ser desprezado pelo seu futuro sogro. Isso dói, meus irmãos. Vamos lá. 17,42 E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, que era moço ruivo e de gentil aspecto. Aqui, ele foi desprezado até pelo seu inimigo. Então, Davi está sendo desprezado em dois capítulos aqui, ó. Em dois capítulos aqui, ele já foi desprezado por quatro pessoas, meus irmãos. 21,14 1 Samuel, 21,14 Ele era o homem segundo o coração de Deus, ó. Então, disse Aques a seus criados Eis que bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Então, ele é desprezado pelos seus vizinhos. Deve ser doloroso ser desprezado pelos seus vizinhos. 25,10 1 Samuel, 25,10 E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse Quem é Davi? Quem é o filho de Gessé? Muitos servos a hoje que for de seu Senhor. Foi desprezado pelo seu vizinho de novo. Mais um vizinho. Estou da esquerda e agora da direita, tá? Eita coleção dolorosa, meu Deus. 29 1 Samuel, 29 Versículo 4 ao 6 Porém, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele e disseram aos príncipes dos filisteus, Faz-lhe voltar este homem para que torne ao lugar em que tu o puseste. Não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha, pois com o que poderia este agradar seu Senhor? Porventura não seria com a cabeça desses homens? Não é este Davi que uns outros cantavam nas danças, dizendo Saúl feriu seus milhares, porém Davi os seus dez milhares? Então chamou Aques a Davi e disse Vive o Senhor que és reto e que a tua entrada, a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos Porque nenhum mal achei em ti, desde que o dia em que vieste a mim até o dia de hoje Porém aos olhos dos príncipes não agrada Então Davi estava trabalhando junto com eles Então eles eram funcionários juntos, na empresa ali O gerente falou, você é um ótimo funcionário Mas os irmãos aqui que trabalham com você, que disseram que mandam você embora Porque você é diferente deles O pessoal do departamento aí não gosta muito de você não Então os funcionários aí disseram que Eu sou um bom gerente, eu sei que você é um bom funcionário Mas os irmãos que trabalham com você aí mandaram você mandar você embora Por justa causa Segunda Samuel 6,16 Segunda Samuel 6,16 Sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi Mical, a filha de Saul, estava olhando a janela E vendo Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor O desprezou no seu coração Agora ele é desprezado pela sua esposa também Se você for uma mulher que está ouvindo essa mensagem Seu esposo Então a coleção aqui é grande, meu irmão O diabo cercou Davi e falou, vou desmotivar esse cara Vou usar as pessoas para mostrar para ele que ele não vale nada Que ele está totalmente errado Davi está trazendo a arca, fazendo algo agradável ao Senhor Davi está dançando diante do Senhor E a mulher usada, a carnuda da mulher dele Vem e diz, pare de adorar a Deus Pare de ficar aí se consagrando Vão para o shopping gastar Segunda Samuel 10,3 Disseram os príncipes e os filhos de Amon ao seu Senhor Anum Porventura honra Davi seu pai e teus olhos Porque te enviou consoladores Não te enviou antes Davi os seus servos Para reconhecer essa cidade Espiá-la, para transtorná-la Então tomou Anum os seus servos De Davi, raspou a metade da barba E lhes cortou metade das vestes Até as nádegas e despediu Então Davi se compadeceu do seu vizinho Falou, ele está de luto Vai lá, disse para eles que eu me sensibilizo Aí a pessoa falou O que você veio ver aqui, a morte do meu pai? Você vai lá e diga para ele E raspou a barba Porque um judeu sem barba não tem honra, né? Raspou a barba deles E cortou a roupa Deixou a bunda pelada E falou, agora vocês voltam Isso é desprezo, meus irmãos Ele só quis ajudar Segundo Samuel 15,6 E dessa maneira fazia Absalão A todo Israel Que vinha o rei para juízo Assim furtava Absalão O coração dos homens de Israel Agora o seu filho Seu filho, tá? Então é esposa, pai, mãe, sogro Amigo, vizinho Eita, Davi Parece que ninguém se agrada de você Ninguém Segundo Samuel 16,5 E chegando o rei a Baurim Eis que dali sai um homem da linhagem de casa de Saul Cujo nome era Simei Filho de Gérez Saindo e amaldiçoando Até os empregados O cara pega e dá emprego para o outro Tem dó, tá desempregado Vou ajudar ele E aí esse servo Esse empregado Fica amaldiçoando E desprezando Davi Pensando que servir a Deus é brincadeira O homem segundo o coração de Deus Segundo Samuel 19,5 Então entrou Joabe na casa do rei E disse Hoje envergonhaste o rosto de todos os seus servos Que livraram hoje a tua vida A vida de teus filhos Tuas filhas A vida de tuas mulheres A vida de tuas concubinas Amando tu aos teus inimigos E odiando teus amigos Porque hoje dás a entender Que nada vale para contigo Príncipes e servos Porque entendo Hoje que se Absalão vivesse E todos nós Fossimos mortos Estaria bem contente Levanta-te pois agora Sai E fala-te conforme o coração dos teus servos Porque pelo Senhor te juro Que se não saíres Nem um só homem ficará contigo nesta noite Maior te será Isto do que todo o mal Que tem vindo sobre ti Desde a tua mocidade até agora O empregado dele O capitão Olha só que coisa tremenda O servo Empregado Maquinando contra o patrão Olha Se você não sair E não fizer o que eu estou te falando Eu vou colocar todo esse povo Contra você Porque eu sou o capitão Você está errado Davi Você é meu patrão Mas você está errado E desde a tua mocidade Você sofreu Mas você não sabe o que sai Sofrer Porque eu consigo colocar Todo esse povo Sendo o capitão Eu coloco na mente Todo esse povo Que você está contra eles Então esse joado Ele incitou Ou você é sujeito Que eu estou falando aqui Ou eu coloco esse povo Tudo contra você Que funcionarizinhos Sem vergonha Mas depois ele morreu Porque fez isso com Davi Ele morreu Porque ai daquele Que toca no jitro do Senhor Segundo Samuel 20 Versículo 1 e 2 Então achou-se ali A casa um homem de Belial Cujo nome era Seba Filho de Bicri Homem de Benjamim O qual tocou a buzina E disse não temos parte em Davi Nem herança com os filhos de Jessé Cada um as suas tendas O Israel Então todos os homens de Israel Se separaram de Davi Tem gente que consegue Divisores E consegue dizer Ó Vamos largar E o povo larga mesmo E vai tudo com ele Olha o que aconteceu aqui Este servo disse Largamos a Davi O escolhido do Senhor Aquele que foi ungido por Deus Para ser rei E passamos um reino paralelo aqui 1 Reis Capítulo 1 Versículo 3 1 Reis 1,3 Não é 1,3 não É 1,5 E Adonias Filho de Agite Se levantou Dizendo Eu reinarei Preparou carros Cavaleiros 50 homens E correria assim Diante dele Deus havia dito Que quem ia reinar Após Davi Era Salomão Deus havia dito E todos os filhos sabiam Mas Adonias Outro filho Se levanta contra Deus Davi E o conselho de Davi Diz Eu vou fazer do meu jeito Filhão rebelde Filho rebelde E como tem filho rebelde Que tira o pai e a mãe da unção E o pai e a mãe Saem da unção E perde o que Deus tem para eles Então Davi foi desprezado Por algumas pessoas Viu aí na sua Bíblia Né? Então amados Prepare o lobo Mateus 5 Versículo 11 Fique esperto Porque esse mundo está cheio de carnais Tanto que a Bíblia diz assim Eis que eu vos enviarei como cordeiro Singular No meio de lobos A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade O amor de quase todos friará Então quase todos que frequentam a igreja Dão escândalos São carnais Dão mal testemunho E a função do joio É esfriar o trigo Escandalizar o trigo Fazer com o trigo o desvio Há três tipos de pessoas na igreja Silvana Os que causam escândalos Os que se escandalizam e saem E os que estão no espírito Fazendo a parte deles Servindo ao Senhor E perseveram até o fim Então esses são três grupos Então tem pessoas Ah não vamos mais ir àquela igreja Olha o que ele fez Ué por causa dele você vai deixar o Senhor Que culpa Jesus tem Olha aquele dia curioso que ela fez E larga a igreja Ué Então as pessoas Tem o joio que causa escândalo Tem os fracos que se Vão por essa linha E o espiritual Que faz a parte dele E permanece até o fim Mateus 5 Versículo 11 ao 13 Bem-aventurados O que a Bíblia diz? O que a Bíblia chama? De feliz Diante de Deus Ó Bem-aventurados Ah eu estou tendo depressão Porque ninguém me ama Você tem que me amar Crente baby não se cria aqui na Gerados Porque se você precisar Tapinha nas costas E ficar aqui Você vai desviar Porque aqui é você Vai amar os seus inimigos Você vai ser um líder Vai ser treinado a viver essa palavra Você vai dar amor Às pessoas Você vai ser suprido Pelo amor de Deus E vai dar amor às pessoas Aqui você não é um crente dodói Ai Você não me telefona É o desvio Você vai Aquele telefone Vai criar a teia de aranha Ah mas Pastor você não tem amor A Bíblia diz que você tem que ir atrás das ovelhas perdidas Ovelhas perdidas é uma coisa Cabrito que fica em casa Esperando a adulação E a Lisabel Vai ficar esperando Porque aqui não tem a Lisabel Aqui Você quer Quer meu irmão Você não quer Tem quem quer Olha o que diz aqui Mateus 5 Bem-vindurados Seis vós Quando vos injuriarem Perseguirem E mentirem Disserem todo mal contra vós Por minha causa Ai eu vou contra Em versículo Eu me faço de vítima Eu me faço de coitadinho Eu quero dó das pessoas Eu estou indo contra a Bíblia Eu sou um feiticeiro Um rebelde E eu vou lá te avisar E dizer que você ainda está sério Jesus nunca foi atrás daquele filho Aquele jovem rico Jesus falou Você tem que fazer isso Ah eu não quero Jesus não falou Pera aí Vamos fazer um abatimento Jesus não vai atrás Ao livre arbítrio A gente ora A gente ama A gente intercede E não quer perder ninguém Qual o pastor que quer perder ovelha Ninguém quer perder Agora Se a pessoa dá um dicabrito Ele vai comer com os porcos E vai cair em si E direi Na casa de meu pai Tem comida E voltará E será bem tratado Mas nós não vamos forçar ninguém Que sabe o caminho da igreja Com telefonemas e cartinhas E com adulações e festinhas Aqui não Ou você fica porque você quer Ou você sai porque você quer E nós vamos continuar te amando Mas nós não vamos fazer esse trabalho social De ficar adulando e forçando Fica aqui na igreja Vem aqui Eu preciso de você Ô rapaz Não Nós não fazemos isso Porque Jesus nunca fez isso nos evangelhos Nunca Isso aí é uma tática humana Para segurar dizimistas Exultai Alegrai Porque grande é vosso galardão nos céus Porque assim perseguiram os profetas Que foram antes de vós A pessoa não quer pagar esse preço Geraldo Ela não quer Renunciar E ser desprezada Ela quer ser adulada Então é isso que ela não vai ter Aqui no Estado pela Graça Ela vai dizer que a igreja não tem amor Mas é porque ela queria ser adulada E exatamente isso É que ela não vai ter Porque exatamente Esse é o anticaminho Ela tomou o caminho da carne Eu não vou lá na carne E trazê-la para o Espírito Ou ela reconhece que está na carne E volta no Espírito Ou ela vai perder O tempo da visitação Vós sois o sal da terra Se o sal se tornar insípido Quer dizer Se você se perder Porque você Perdeu o sabor O amor Porque você foi vencido pelo mal Não se deixe vencer pelo mal Romanos 12, 21 Não se deixe vencer pelo mal Mas vence o mal com o bem Então desprezo É uma ótima oportunidade De perceber o amor de Deus Quando você é desprezado Você volta para Deus Puxa Deus Mas o Senhor me ama Isso me basta O amor de Deus Não suple, amados Quando você é suprido Pelo amor de Deus A tua esposa vai ter um ótimo marido Porque você não vai viver Ai você tem que me amar Eu vou casar Porque eu preciso de alguém Que me ame Se não entra em depressão Você não está preparado Do casamento Agora quando você está suprido Rios fluidos do seu ventre Você casa para fazer A pessoa feliz Para dar o amor de Deus Para aquela pessoa Aí aquela pessoa Vai ser sarada E vai até te dar amor Mas quem casa Para receber amor Esse não deve casar Porque você vai ter problema Carência e carência Você tem que me amar Você tem que me amar Dois aspiradores Um na feia do outro Você tem que me amar Você tem que me amar Você tem que me amar Não Você recebe o amor de Deus E dá esse amor Para essa pessoa E essa pessoa Responde com amor Certo? Então O desprezo É uma ótima oportunidade De perceber Que Deus em Cristo Te vê como agradável Em Gálatas 1.6 Diz que em Cristo Nós somos agradáveis a Deus A Bíblia diz em Colossenses 1.12 Que em Cristo Nós somos idôneos Merecedores Capazes Amém amados? Então Quando você é suprido Pelo amor de Deus Você não fica mendigando O amor dos carnais E aí Você está preparado A dar amor E conquistar pessoas É claro Que sendo assim Você será cercado De pessoas boas Eu disse lá em Marcos 10.30 Que Deus te dará Cem vezes mais Quando você Se volta para o Senhor Do que aqueles Que você perderam Então É Viver na carne é morte Mas no Espírito É vida e paz Amados Estava vendo um pregador Esqueci o nome dele Depois eu passo para vocês Que ele foi pregar E ele falou assim Irmãos Eu queria pregar para vocês Deus falou comigo Que eu sou o pregador Preferido dele Ah Que soberbo Esse cara é arrogante Olha Deus Não pode ser precisando De pessoas Falando Eu quero dizer para vocês Deus falou comigo Falou mesmo Que eu sou o pregador Preferido dele Aí Eles ficaram tudo perplexos Só que tem uma coisa Todos que estão embaixo Saindo de Jesus São preferidos de Deus Todos que pregam Não são São preferidos Porque Deus ama Todos Mas ama cada um Individualmente Como existisse Só você No planeta Terra Então Eu me vejo Como preferido De Deus Eu sou suprido Não preciso ficar Me digando E aí A pregação foi boa? Irmãos Fala aí Eu preguei bem Papinas Diz que O pregador tem a A glória do verme A glória do verme O pregador depois que prega Fica na porta E aí Como é que foi meu sermão? A glorificação do verme Então O que nós vemos é Que Nós fazemos para Deus Ele é nossa plateia E se ele está feliz Não importa o que as pessoas pensam E todo mundo pode dizer Bem de você Mas se Jesus estiver triste Não adianta nada Porque naquele dia Nós dobraremos Nosso joelho Diante do Senhor E cada um dará conta de si Portanto Nossa plateia é Deus Deus E aí Esse homem diz Eu sou o pregador preferido De Deus Então Quando você se vê Como predileto de Deus Como João disse Eu sou aquele A quem o Senhor Muito ama E se passa pelo desprezo Sem dizer É aquele irmão Me cumprimentou É aquela irmã Ele não é afetado Porque ele não depende Disso para ser feliz Ele se alegra Em ser desprezado Porque quando ele é desprezado Ele lembra que ele é amado Pelo Senhor E aí ele depende deste amor E este amor o supre Supre completamente De forma que ele está preparado Para receber o desprezo Sem ter complexo e inferioridade Ou passar pela popularidade Sem dizer Eu sou o cara Não Deus me ama Eu não quero ser popular Eu quero que Jesus Seja conhecido Através da minha vida Tudo que eu faço Eu quero que as pessoas Se voltem para Cristo Não para mim Se voltar para mim Eu sou um ídolo Vão para o inferno Não quero ganhar Seguidores de carlinhos Nem pessoas que adoram carlinhos Jamais Eu quero que as pessoas Se voltem a Cristo Porque é Cristo Que vai salvá-las Não é verdade? Então veja lá Segundo a Coríntios 12 A Bíblia diz Que Paulo se alegrava Amado Paulo se alegrava Nessas coisas Ai Ninguém me telefona Ótima oportunidade Perceberam O amor de Deus Ai Ninguém me cantou Parabéns Ninguém me deu Um presente Ai Porque eu estou Quatro dias escondido Aqui em casa Ver se alguém na igreja Vem me buscar E ninguém vem Vai ficar Quarenta semanas Esperando aí Salmo 67 7 Diz Todas as minhas fontes Estão em ti Então o Senhor É nossa fonte Não pode ser Tapinha nas costas Dos homens Que vai te levar Para frente Amados Isso não Não é assim que Deus Nos guia Amém Segundo a Coríntios 12 Versículo 10 Porque sinto prazer Ai meu Deus Só um homem cheio de expressão Estou a falar nisso Amado Tudo aquilo que deixa As pessoas em depressão Tudo aquilo que estraga O dia da pessoa Deus diz Alegrai-vos Senhor Como que eu vou me alegrar nisso Só uma pessoa espiritual Entende isso Pastor Geraldo Pro carnal Isso é loucura Sabe porque que é loucura? Porque na hora da prova Ele não faz isso aqui Você não vai ver Ele faz Só se tiver cheio de espírito Robert Porque você não vai ver Ela precisa crer na bíblia Ela ora em línguas Ela está na igreja Mas ela não faz isto Não faz isto Quando ela é perseguida Fala a mão dela Ei O Senhor diz Alegrai-vos 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 Comemore Faça um bolinho Quatro pessoas Estão me desprezando Falando mal de mim Vamos fazer um bolinho Comemorar Aveluia Isso é sinal Que eu estou no caminho certo Por isso eu sinto prazer Nas fraquezas Nas injúrias O que é injúria? É quando eu falo Uma coisa que você não deve Ai, mas dá ruim Eu tenho Não Não, não Ele sente prazer Eu estou falando Uma vida inédita Mas eu estou falando Uma atmosfera rarefeita Que o ser humano É muito previsível Eu falei sobre isso Você vê o loirinho O alto O mago Sobre certas situações Reage igual Mas o diabo Quer ver como é? Olha lá Pim, pim, pim Ele sabe É tipo Pim, pim Olha aquela manhã Pim, pim Ele sabe como a pessoa vai agir E aqui Paulo O diabo O chifre dele começa a pegar fogo Ué, ué, ué Ele deixa o diabo confuso O diabo fica assim Confuso Todo mundo Eu faço isso Dá isso Agora eu faço isso Com Paulo Pelo que Sendo prazer Nas fraquezas Nas injures Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Por amor de Cristo Porque isso fazia Com que ele se grudunhasse Tanto em Deus Quando ele foi preso Que ninguém Estava com ele Que todo mundo desprezou Quando ele se agarrou Tanto em Deus E recebeu tanta revelação Do amor de Deus Ele falou Ainda bem que eu fui desprezado Porque eu grudei em Deus E Deus falou Que eu sou o preferido dele E essa revelação agora Me dá ânimo Porque se Deus me ama Eu não preciso mais de nada Então essa foi uma oportunidade Maravilhosa De descobrir as profundezas Das consolações do Senhor Você nunca vai conhecer O profundo amor de Deus Quando é ser suprido Pelo amor das pessoas É o amor social, né? Está bem suprido Você diz assim Oh, todo mundo está bem nas costas Eu sou o cara Uma hora que você se sente Desprezo Que você só tem Deus E mais nada Aí você Deus vem e se revela Para você como Amou a pureza Por isso Te ungir com óleo de alegria Mais que todos Os seus companheiros Esse tema é muito vasto Mas eu não tenho tempo Vamos concluir Romanos 8, 6 Tudo numa pincelada Depois Deus continua Falando com você, tá bom? Depois Deus continua Falando com você Porque esse tema é muito grande Então viver na carne É morte, amazão Mas No espírito É vida e paz Então são duas propostas Claras Com dois resultados Bem diferentes Não viva Tá Mendigando na carne Amor dos carnais Não fique aí Afetado pelo desprezo Ou por popularidade Mas porque você em Cristo É agradável E ouvido por Deus Seu nome tá no livro da vida Alegria Tenho meus motivos Para dar glória a Deus Tenho meus motivos Para dar glória a Deus Romanos 8, versículo 6 Porque a inclinação Da carne é morte Mas a inclinação do espírito É vida e paz São duas propostas Se inclinar para a carne É o que? É ficar Eu tô triste Por que você tá triste, irmão? É, tô sendo desprezado A irmã falou uma calúnia Estragou meu dia Eu tô triste Olha pra vida, meu irmão Isso é carne Isso é carne Isso é osso Isso é tutano Tem um monte de carnal Tem cristão Tomando taja preta Porque tá sendo desprezado Pelo marido Então o consolador Não consola, né? Como de Jó 15, 11 Porventura Faz os poucos Da consolação divina, né? Crente desconsolado É carnal Agora no espírito Amados Olha Quando eu li aquele versículo Quem quer vir após mim Tome sua cruz a cada dia E siga-me Eu achava isso Uma cruz mesmo Eu achava a coisa Eu entendi que O maior privilégio É você se livrar da carne Antigamente eu achava Que livrar-se da carne Era perda Agora eu vejo Que livrar-se da carne É lucro E isso você pode fazer Todos os dias Deus dá armadura Mas você que toma, amém? Ó Senhor Eu decido que hoje Não vou andar na minha mente Preocupado, ansioso Eu decido Eu renuncio A minha mente carnal Eu tomo posse Do teu espírito de fé E decido andar Na dimensão Dos teus pensamentos Eu decido andar Na dimensão Da tua paz inabalável Eu me desligo Da minha mente carnal E eu me conecto agora Eu me ligo Na dimensão Da sua fé Do seu espírito de fé Senhor Eu decido que Não vou andar Nas minhas emoções Não vou andar Na mágoa No ressentimento Na carência Na fraqueza Eu vou andar No teu amor Que tudo perdoa Tudo suporta Eu decido Que rios fluirão Do meu ventre Eu decido Que vou amar Os meus inimigos E abençoar Aqueles que me perseguem Senhor Eu renuncio agora A fraqueza A preguiça O mundanismo A carnalidade A paixão Eu renuncio A minha vida carnal E vou andar Na dimensão Dos sinais Prodígios Maravilhas Poder Unção Milagres Revelação Ânimo para orar Jejuar Buscar a sua presença E ganhar almas Eu decido A inclinação Do espírito Da vida e paz A inclinação Natural Por exemplo Se você estiver Dendo um ônibus Ou estiver caindo Num precipício Sabe o que tem que fazer Para cair no precipício? Nada É só você segurar Bem firme ali E descer Agora se quiser escapar Sair pela janela E ele é diferente Então assim Para andar na carne Você não precisa fazer nada Desde Adão e Eva Se quiser andar preocupados Você nem tem unção Para andar preocupado É o natural Ficar chateado Ficar emburrado Ficar triste Isso é natural O sobrenatural Escapar disso É revertir-se Do Espírito Santo É uma decisão Que você toma Deus não impõe Sua presença Reconhece Em todos os seus caminhos E ele diretará Suas veredas Provérbios 3.6 Portanto O homem sábio Ele tem esse escape Ele se volta Para Deus A chegar-vos a Deus E Deus se chega Porque essa unção Está disponível Mas ela não é automática E nem é forçada Ela é tomada Voluntariamente Portanto Hoje você tem a escolha De andar Na loucura da carne Ou na sabedoria do Espírito Eu espero Que você escolha Andar no Espírito Que o desprezo Não te afete Se ele se afetou Você É porque você está na carne Viu? Quer saber que você está na carne? Desprezo te afetou? Que tristeceu? Está triste? Está na carne Está alegre Porque foi desprezado? Está alegrando? Está comemorando? Está feliz? Porque as pessoas Estão falando mal de você Pelas costas? Então você está no Espírito Em nome de Jesus Então são sinais evidentes Pastor Esse sinal Me mostrou Que eu estou na carne Pésar perdão E vota por Espírito Meu irmão